Yeah Minha musa música, fostes mais companheira Deixaste-te pública, permaneceste à minha beira Verdadeira lição, em cada canção Fizeram-te auto-vivências para não ser solução Tens a noção que sempre foste um abrigo E se não fosse por ti música que teria sido Se não estivesses comigo, eu estaria perdido A busca desse ombro, amigo, e quando tive fodido Eu peço desculpa, hoje para ver contigo Mas tu não tiveste desculpa E deixa-me amar-te, na partilha está a arte E deixa-me ouvir-te com a mente, tocar-te E só mais uma vez, só peço outra vez Sem ti te peço, não vês, eu só te quero de vez Há quem entenda, há quem escuta Se não sou doutor, foi só minha culpa Por que só minha culpa Livros, não vou mentir, assustam Mas licentenas de livros em forma de música A música é cultura pura, censura dura Minha mistura que perdura, é um orgasmo enquanto dura Hipop é cultura pura, censura dura Minha mistura que perdura, é um orgasmo enquanto dura Minha mistura que perdura, é um orgasmo enquanto dura Minha mesa música Minha mesa música Minha mesa música Minha mesa música Podendo ler-me quando te conheci Eu cansava de estar só, mas tu estavas aqui E eu falei tudo por aí, contando histórias Entre momentos, fracassos e glórias Fracassos e glórias